Olá você investidor de XRP, olá você inscrito no canal, seja muito bem-vindo ao portal XRP, XRP em 5 minutos ou mais e outras criptomoedas também. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre a explosão que pode se transformar um ETF de Bitcoin. Se liga só, a parada é pesadona, vamos lá. Matéria de CoinGape, acabou de sair gente, acabou de sair, tem 27 segundos que ela foi publicada. Por Maxwell Mutuma, CEO da Grayscale vê aumento de 30 trilhões de dólares após aprovação do ETF Bitcoin. Galera, vou falar de novo, 30 trilhões de dólares, quem está falando isso é o CEO de Grayscale. Os caras não estão de bobeira não, hein? O CEO da Grayscale discute o impacto potencial da aprovação de um ETF de Bitcoin à vista nos Estados Unidos, visando 30 trilhões de dólares em riqueza aconselhada. Ele está querendo dizer que existe uma trava, existe uma fortuna travada, existe uma fortuna inexplorada na América do Norte que está buscando algum canal diferente de investimento e esse canal pode ser o ETF Bitcoin. Uau! Seu da Grayscale, Michael Sonnenschen, discutiu recentemente as implicações de longo alcance de uma possível aprovação de ETF Bitcoin e esporte nos Estados Unidos. Durante uma entrevista à CNBC, ele esclareceu o impacto transformador que isso poderia ter no mercado de criptomoedas. Sonnenschen apontou os aproximadamente 30 trilhões de dólares em riqueza aconselhada nos Estados Unidos como uma fonte inexplorada, significativa que poderia fluir para o mercado de criptografia aposta à aprovação. 30 trilhões de dólares! Meu Deus! Ele enfatizou que a introdução de ETFs de Bitcoin à vista legitimaria o mercado e forneceria um caminho de investimento acessível para uma gama mais ampla de investidores, especialmente aqueles do setor de consultoria, que hesitaram em se envolver com Bitcoin até agora. Sonnenschen evitou cuidadosamente fazer previsões específicas de preços para o Bitcoin, mas ressaltou o crescente interesse na criptomoeda entre os investidores. Ele acredita que a aprovação de ETFs de Bitcoin à vista facilitará a entrada desses investidores no mundo criptográfico, levando potencialmente a uma mudança considerável no cenário do mercado. Esta mudança poderá ser marcada por um influxo de fundos de consultores patrimoniais e dos seus clientes que têm esperado por método de investimentos mais regulamentados e simples. Forças motrizes por trás das tendências atuais do Bitcoin. Na mesma entrevista, Sonnenschen comentou sobre a recente tendência ascendente dos preços do Bitcoin. Ele atribuiu esse aumento a uma combinação de fatores macroeconômicos e microeconômicos. No nível macro, ele citou as pressões inflacionárias e o aumento das taxas de juros, como principais impulsionadores que empurram os investidores para o Bitcoin, como reserva de valor e proteção em suas carteiras de investimento. Essas condições econômicas aumentaram o apelo do Bitcoin, posicionando-o como um ativo alternativo no meio da incerteza financeira. Em microescala, Sonnenschen destacou o otimismo estimulado pela vitória legal da Grayscale contra os reguladores dos Estados Unidos, o que poderia abrir caminho para que o Grayscale Bitcoin Trust fosse listado como um ETF Bitcoin Spot. Se concretizado, espera-se que este desenvolvimento tenha um impacto significativo no sentimento dos investidores e na aceitação mais ampla do Bitcoin nos mercados financeiros. A potencial ascensão do GBTC, possivelmente um Grayscale Bitcoin, como o ETF Bitcoin à vista, é um passo importante para a integração das criptomoedas nas principais estratégias de investimento. Implicações para o mercado criptográfico. A antecipação de uma aprovação do ETF Bitcoin à vista nos Estados Unidos criou um burburinho no mundo financeiro, com muito de olho na potencial expansão do mercado que isso poderia desencadear. O CEO da Grayscale, Mikael Sonnenschen, destacou o papel crítico de tal aprovação poderia desempenhar no desboqueio de um enorme conjunto de riqueza aconselhada que permaneceu em grande parte à margem do mercado de criptomoedas. Este desenvolvimento poderá catalisar uma maior participação de investidores institucionais e consultores patrimoniais que têm sido cautelosos no envolvimento com criptomoedas devido à incerteza regulamentar. A integração de um veículo de investimento regulamentado como o ETF Bitcoin à vista forneceria uma maneira estruturada e segura para esses investidores ganharem exposição ao Bitcoin, levando potencialmente a um influxo substancial de capital no mercado. Caramba! Que matéria top das galáxias! Matéria de CoinGate, escrita por Maxwell Mutuma. Tem, gente! Quando eu peguei a matéria tinha 27 segundos, agora tem 5 minutos que a matéria foi escrita. Lembrando para você que esse vídeo é educacional e informativo, ok? Aqui eu não dou indicação de compra ou venda de criptomoedas, você já vem aqui, estuda, valida essa informação ou não, critica, pesquisa a fonte, e a partir daí, por sua conta e risco, resolve o que fazer no mercado de criptomoedas. Desbloqueio de 30 milhões com ETF e Bitcoin. Caracolos! É muita coisa! Mas é o que está na matéria. pesquisa, tira você mesmo as suas conclusões. Grato pela presença aqui no vídeo, grato pela presença no canal. Se não for inscrito, se inscreve. Se gostou do conteúdo, curte, compartilha. Hoje vai ter uma live às 20 horas. Você vai lá e comenta comigo na live o que você achou desse conteúdo, ok? E a gente se vê na jornada. Tchau, tchau! Grande abraço! Tchau, tchau!